Bom, gente, daqui, ó, eu vou separar só a linguiça, né, pra quando descongelar, não descongelar tudo de uma vez, e essa carne moída aqui, né, dividindo duas vezes, e acho que só, gente, porque o resto não tem como dividir, né, porque isso aqui eu tiro e faço uma vez só, aí o resto tudo comer de uma vez só, então eu vou separar só a linguiça, isso aqui mesmo, e o resto guarda lá no congelador com vocês, tá bom? Então, guarda essas coisas aqui também, eu tô fazendo almoço, gente, fiz um arrozinho aqui com, aí, macarrão, tô fritando nugget ali, já fiz salada, ali tem feijão, porque já tá tarde, aí não dá tempo de fazer nada, mas enfim, vamos logo dar início a guardar essas coisas, aqui ainda tem um monte de bagunça, eu ia lavar essas verduras aqui, ó, mas não vou lavar é nada, vou guardar assim mesmo, quando eu for usar eu lavo, isso aqui eu vou deixar de molho que eu vou picar pra guardar, mas é isso, aí daqui a pouco, aí depois eu guardo só aquelas ali e as compras aqui, tá bom? Mas primeiro eu vou logo separar isso aqui, pra guardar no... e falar nisso, gente, eu acho que eu vou botar nesse saco aqui, ó, porque se eu for colocar em pote, vai ocupar muito espaço do congelador, e espaço a gente não tem muito, né, então eu vou botar aqui pra poder colocar lá, mas eu vou separar aqui e volto aqui com vocês. Bom, gente, separei aqui, ó, linguiça, é, aqui também tem linguiça, aqui tem carne moída, e aqui carne moída, tá? Agora eu vou fazer o milagre ali, gente, na geladeira, pra enfiar isso aqui tudo no congelador, então bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou aqui o congelador, ó, deu um jeitinho aqui, né, coloquei as coisas, ainda bem que tem essa prateleira aqui, cabe aqui, eu botei presunto, queijo, né, que é pra congelar, pra quando eu for fazer a lasanha. Aí aqui eu coloquei o mini-tick, que eu abri pra fazer almoço agora, carne de hambúrguer, e aqui ficou o restante das coisas, ó, até que ficou arrumadinho. Aqui também tá cheio de carne aqui em cima, ó, graças a Deus, gente, né, que nunca falte na nossa mesa. Aí, deixa eu mostrar aqui a parte de baixo pra vocês, ó. Aí aqui eu coloquei os danones das crianças, coloquei linguiça calabresa aqui, o bacon, a carne pra botar no feijão, aí as manteigas ficam ali. Isso ali é... Ai, gente, até esqueci o que tem ali dentro, mas tem alguma coisa ali. Aí aqui, ó, ficou... Ali é o restinho de alface que eu vou fazer pra jantar, refrigerante, essa salada aqui, que era pro meu marido ter levado pro trabalho, mas eu acho que ele esqueceu. E aqui ficou maçã, umas verdurinhas, né, que não coube tudo aqui, e aqui tá as outras verdurinhas, eu não lavei nada não, tá, gente? Quando eu for usar, eu lavo. Aí, é... Aqui do lado é só tal que já tinha mesmo, tá, aquelas verdurinhas, umas coisas que tá abertas de temperar comida, leite, molho de tomate. Esse molho de tomate aqui é bom, gente, eu provei dele, eu já usei dele, ele é bom. Aí aqui a geladeira tá assim. Agora... Deixa eu fechar aqui. É... Agora eu vou organizar as compras aqui, ó, no armário. Deixa eu mostrar pra vocês o que ficou aqui da compra do mês passado, né? Ficou quase nada. Mas, ó, ficou um quilo de trigo, esse saco aqui de fubá, por isso que eu não comprei fubá. Ficou três molhos de tomate. E aqui embaixo ficou... Deixa eu ver. Ó, outro fubá aqui também. Outro fubá. É... Um creme de leite, um leite condensado. É... Um restinho aqui de pó royal. Aqui também tem só um pouquinho de pó royal. Um restinho só de farinha láctea. Aqui é um pouquinho de fubá também. Isso aqui é um negócio que não coube tudo ali dentro dos potes emédicos, que é até o mingau que eu falei pra vocês. Sal grosso e só. E essa esponja aqui que já tava aqui, que meu marido comprou, por isso que eu não comprei também dessa vez. Ah, e o arroz aqui que tava aberto, né? Meu marido comprou ontem. Aí tá aqui mais da metade ainda de arroz. Aí é isso. Eu vou organizar agora aqui as compras aqui dentro. E... Ainda vai ficar faltando aquelas de limpeza ali, ó. Mas daqui a pouco eu guardo também. Eu vou botar as de limpeza, gente, lá no banheiro, tá? No armariozinho do banheiro. Porque eu deixei o armário lá na outra casa, aí não tem onde guardar. Mas enfim, aqui eu deixei, ó, o... O... Como é que fala? O coentro, né? Que eu vou deixar ele de molho ali, que eu vou lavar pra poder congelar também. Botar no saquinho. Aqui tá a banana, tá? E aqui ainda tá os produtos de limpeza, ó. Mas é isso. Bora logo guardar as compras. E aí Tchau, tchau. 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 Marvin Devine, and we back 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 coisas, porque, pra não ficar muito pesado, né? Aí coloquei algumas coisas ali embaixo, biscoito, óleo, leite, molho de tomate, coloquei ali também milho, ai gente, como é o nome daquilo lá? Maionese, essas coisas aqui, eu botei arroz, tô com medo disso aqui ficar muito peso, mas acho que não tá não, gente, é resistente. Ali é meu negócio de temperinho, e aqui em cima ficou assim, ó, tá vendo? Ficou bem organizadinho. Esses eletro ali, gente, fica ali, porque eu não quero muita coisa aqui em cima do balcão, não, que é só pra dar mais sujeira depois na hora de limpar, então por isso que eles ficam aqui dentro. Aí coloquei também, deixa eu mostrar aqui pra vocês, o... organizei aqui, né, no caso, no banheiro, aí deixa eu mostrar aqui pra vocês, é, que eu coloquei aqui, né? ó, aqui eu coloquei absorvente, pasta de dente, sabonete, palito de dente, hum, cotonete, gente. Esse cheirinho aqui, aqui é umas coisas da Shein, aqueles recebidos. Aí, é... ali ficou alguns papéis higiênicos que já tinha, e aqui ficou... é papel higiênico, detergente, desinfetante, sabão em pó, o amassante eu coloquei lá pra fora, gente, deixei lá na varanda mesmo, porque aí quando eu for lavar roupa já tá lá. Aí eu não deixei o sabão em pó lá, porque lá já tem sabão em pó, então quando eu for lavar, eu pego aqui. Mas é isso. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Por aqui tá tudo bem, gente. Esqueci de fazer a introdução na hora que eu comecei o vídeo, né? De organizar nas compras. Então hoje é dia seguinte por aqui, vou dar continuidade no vídeo, tá? Porque eu só gravei e é organizar nas compras mesmo, porque eu tava cansada, gente. Eu não sei se vocês são assim. Mas toda vez que eu vou no mercado, eu volto cheia de dor de cabeça, sabe? Com o corpo todo mole. É porque eu não sou acostumada a sair, né? Ah, deixa eu sair daqui? Porque tá fazendo barulho ali que eu tô lavando roupa. Aí tá com barulho pra ali. Mas deixa eu falar pra vocês, né? Eu vou dar continuidade no vídeo. Vou ver se eu gravo mais algumas coisinhas aqui pra vocês hoje, tá bom? E é isso, gente. Eu não vou fazer mais muita coisa hoje, não. Porque eu tô lavando roupa e aí eu me atrapalho todinha quando eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí eu vou gravar só mais um pouquinho pra interar o vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Inclusive eu tô lavando roupa, mas aí hoje é segunda já e eu vou tentar soltar pra vocês já na terça, tá bom? É um vídeo em seguida atrás do outro. Se vocês quiserem, claro, né? Mas mesmo assim eu acho que eu vou liberar pra vocês que é um vídeo que vocês gostam muito de assistir. Mas é isso, bora dar continuidade no vídeo. Vou lavar umas louças ali que a pia tá até no topo, né? Tá parecendo a Torre Eifa de tão alta de louça suja. E é isso, gente. O que der pra ir gravando um pouquinho hoje eu vou gravando, tá bom? E bora lá continuar. Tchau. 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 Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau Chemicals collide, hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies, all because of you Dripping lights, paint the skies, only you Can make me move Can make me move You, 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 you make me move You, 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 you make me move You're so alive, make it last forever Stopping tight, ear all surrendering Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Only you Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move Can make me move Can make me move Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it You ask me how we got here Cause you don't know how Who cares where we gotta be Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it Let's take it You're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Let's take it slow Who cares where we gotta be Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Shine bright up all night We're never slowing down Fall in love, drunk mistakes We're bound to hit the ground Gotta keep this feeling Keep on breathing Even if we're slipping away So I close my eyes I lose my sorrow Do it like it's only a day We gotta party for a lifetime Know we ain't stopping for the sunrise Know we don't care about the bad nights And for a second I could feel like this Make me feel like this Make me feel like this We gotta party for a lifetime Know we ain't stopping for the sunrise Know we don't care about the bad nights But for a second I could feel like this Make me feel like this Make me feel like this Young blood Made of gold A mind you can't control Running wild Can't come down My head is in the clouds Gotta keep this feeling Gotta keep this feeling Keep on breathing Keep on breathing Even if we're stepping away So I close my eyes And lose myself Do it like it's only a day We gotta party for a lifetime Know we ain't stopping for the sunrise No way I don't care about the bad nights Before a second I could feel like this Make me feel like this Bom gente, pia limpa, né? Lavei todas as louças, limpei ali o fogão também, passei um paninho E passei um paninho aqui também, gente Tô querendo fazer pão com essas Pão não Tô querendo fazer torrada, gente Com esses pão aqui Pra não estragar Que é pão doce E torrada de pão doce Fica uma delícia Acho que eu vou fazer mais tarde Pra as crianças lancharem Porque elas gostam de torrada Aí, enfim, é isso Dinheiro? Uhum Bora, não pode botar na boca Bom gente, vou levar as crianças na escola Que tá até organizadinho, ó Oi, galera Então liga Cheia do dinheiro, né? Sim Deixa eu só encostar essa porta ali, gente Vou levar elas agora ali na escola Na escola não No ponto, né? Pra pegar o ônibus Ó, deixa aqui encostado Bora Ah, gente, esqueci de contar pra vocês, né? Dia 5 O homem vai vir aqui pegar o sofá Aquela parte ali, né? Pra... Pra arrumar Ele veio ontem Ele veio ontem Pegou um pedaço do tecido dele Pra poder... É, comprar mais ou menos igual, né? Pra poder arrumar Eu pensei que ele ia arrumar aqui Que eu ia gravar pra vocês Mas só que Ele falou que tem que levar pra lá Porque tem uns material Tudo lá onde ele trabalha Mas é aqui perto de casa Aí ele falou que no máximo Com 3 dias já tá pronto Aí a gente vai arrumar Dia 5 Se Deus quiser, gente Aí ele vai procurar o tecido O mais próximo possível, né? Desse aqui pra não... Ficar desigual Mas aí quando chegar Tudo direitinho Eu mostro pra vocês, tá bom? Bora? Vamos Mamãe! Mamãe! O homem vai deixar em copas É... Deixa eu apagar essa luz aqui Que eu... Aqui a gente não apaga a luz, gente Mas... Bora Calça ou tua sandália, Valentina? Não, minha gente Então vamos Bora Mãe! Mãe! Eu vou usar essa daqui, ó Mãe! Tá, vamos Cuidado Essa daí é muito grande, Vá Cadê a croquet dela? Tava bem ali limpa Que eu lavei O guarda-roupa continua aqui, gente É... Essa semana agora Meu marido vai entrar de férias A gente vai subir ele Colocar lá no quarto das meninas de novo Que a gente vai desmontar aquele Que tá lá, né? No quarto delas Aí a gente vai colocar num lugar Aqui embaixo tem que dar uma limpeza Ó Isso aqui é lixo Que eu vou botar ali pro lugar agora Esse lixo aqui, gente Vou... Coloquei aqui Que era pra mim... Colocar ali pra fora Que hoje é segunda-feira É dia de lixo Bora Ai, ai As plantas... Ó aqui, gente Como já tá cheio de mato aqui As plantinhas tão até bonitinhas, ó Tá vendo? Aquela costela de adão ali Eu queria colocar ela pra dentro Mas aquele vaso ali, gente É um material muito pesado, sabe? Não é plástico E pesa demais Aí teria que tirar ela dali Colocar num vaso menor Pra poder subir Mas as plantinhas tão até bonitinhas Tão verdinhas Porque aqui tá chovendo direto Então elas tão bem verdinhas Aí tô esperando meu marido entrar de férias Pra gente limpar aqui embaixo, né? Ele vai capinar aqui tudo direitinho Pra ficar bonitinho aqui embaixo também Que às vezes eu gosto de deixar... Eu gosto não, né? Quando eu tô aqui embaixo Eu deixo as crianças brincar um pouco Abre aí o portão E eu quase não desço pra cá também Tá, vamos, vai Não bate não, Sofia Aí eu penduro o lixo aqui, gente Ó Vou pegar aqui Foi Pronto Agora é só esperar o lixeiro passar Vamos E lá vamos nós Ai, começa a saga tudo de novo Não vejo a hora das crianças entrarem de férias, gente Tá Viu? Quase caiu Só quer andar correndo Ai, gente, é isso Eu vou levar lá as crianças na escola, né? Elas comeram o que sobrou de ontem E elas também almoçam na escola, gente Assim que chega lá Já tem almoço Mas aí sobrou comida de janta Que eu sempre tô fazendo agora assim Janta Pra sobrar pro almoço Porque meu marido tem que levar pro trabalho No outro dia cedo E agora ele tá pegando mais cedo Aí sempre tem que tá levando almoço, né? Aí de noite eu já faço janta de novo E deixo pra amanhã E quando sobra bem Quando não sobra eu tenho que fazer comida Mas é isso Aí chegar em casa Vou ver se eu gravo mais alguma coisinha pra vocês Vou ver o tamanho do vídeo, né? Que tá Se não tiver muito grande Eu gravo mais um pouco Senão eu encerro o vídeo, tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo Mas é isso, gente Ai... Na verdade esse vídeo já era pra mim ter postado desde Quinta ou... Não Sábado ou domingo, né? Mas aí Eu tava com uma dor de cabeça Que eu nem gravei Por isso que eu dei continuidade hoje, né? Que é a continuidade do vídeo das compras Da organização das compras Obrigado Toda vez que a gente vem, Sofia me dá uma florzinha, gente Aí eu boto aqui Mas quando eu penso que não Ela já não tá mais aqui, ó E é isso Depois eu gravo mais um pouquinho pra vocês Depois eu volto aqui Bom, gente Cheguei lá da escola Já fiz aqui uma saladinha Só de tomate e alface mesmo Aqui fiz arroz também, ó E aqui eu fritei ovo com salsicha Pra mim, pra Lorena almoçar A Bia falou que não quer Aí a gente vai almoçar agora Coisinha simples Aí eu tirei um peito Coisa ali de frango Pra fazer pra jantar Mas é isso, meus amores Vou deixando vocês por aqui, tá, gente? Eu tô gravando outro vídeo pra vocês Tô lavando roupa Na verdade já tem dois dias que eu tô lavando, né? Mas se Deus quiser eu termino hoje Aí eu vou liberar ele pra vocês no próximo vídeo aí, tá bom? É, inclusive eu acho que eu vou liberar logo amanhã Hoje é segunda Eu acho que amanhã é terça Eu já libero o vídeo da roupa pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem aleatório Mas eu sou aleatória, né, gente? Mas gravei um pouquinho aí pra vocês Pra vocês não ficarem sem vídeo, tá bom? Vou deixando vocês por aqui Um beijão no coração de cada um E até o próximo vídeo Tchau!